Pessoal, bora lá pro Crysis Bora lá que o bicho vai pegar aqui, que eu tô ligado Eu vou... Eu vou entrar com tudo Aonde que eu for? Eu quero ir pro rambão, ó Quero dar uma de Rambo Oh... Tô te vendo, querido Opa, derrubei uma erva Qual que é a metranca aqui? Passageiro O rambão é o dois Então eu vou no um aqui Eu vou tentar fazer uma coisa Que eu nunca fiz antes Eu vou entrar galudo na parada Eu vou entrar galudo na praia Eu vou trocar tiros com todo mundo só tenho medo do cara jogar uma granada aqui não é preciso tomar a bolsa agora eu vou pegar as armas por causa da munição obrigado vocês são muito gente fina agradeço obrigado cadê a arma do cara vou ter que pôr o pulo máximo de três então deu para perceber que a arma agora tem bastante ao ver faz a mesma coisa que o botão 3 do mouse agora aqui eu não sei para onde tem que ir vou seguir a praia aqui qualquer coisa eu já pulo para a parada aqui já soco bala até não aguentar mais opa agora sim meu deus eu vou morrer morre uau cacetada eu vou passar de helicópteros até de giro aqui ah 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 detalhe galera como você tomar tiro na tela é desde o crisis aqui ó até outros jogos o Estou lotado agora de ano, agora o negócio está bom, eu vou pegar o jipe dos caras emprestados para mim, ligar a liga na parada. Opa, dá uma ré aí, dá uma ré aí, opa. Essa outra salve-game aí, está jogando. Estou aqui mesmo que eu tenho aqui, estou matando, estou matando, estou matando, estou matando que eu tenho aqui. Eu vou aqui, vou dar ludo aí. Deixa eu ver se estou com defesa, estou. Eu sei que vocês estão aqui, meus queridos, opa, já escutei vocês. Opa, granada, granada! Nossa! Opa, headshots! Deixa eu pegar a armadilha, deixa eu pegar a armadilha, deixa eu pegar a armadilha. Pistolinha! Opa, fura! Ah, eu vou ter que invadir esse acamp. Ih, está vendo tudo aqui onde eu quero. É que vocês estão na minha praia, meu querido. Sabe aquela musiquinha? Vamos invadir tua praia! Bora invadir a praia desses mané aí e meter fogo nesses caras. Aqui. Aqui, espera-se, meu. Né? Já tem que ir. Aqui. Eu vi um KPA adicional no caminho. Aqui. 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 E aí? Aqui. Tudo bom com a senhora? Vou colocar as tuas coisas aqui Ah, tá Minhas paninhas Minhas camisetas Minhas camisetas Vocês estão ouvindo, né, amigos? Olha que redichota Olha, velho, eu sou pequeno Tá, pera aí Me dá um pedaio daqueles panos para limpar o computador Espera que eu estou morrendo aqui Entra, meu café Aqui não tem parte não Aqui não tem parte sim E agora eu tenho que fugir Pulando Que meu louco Eu tenho que fugir que meu doido Isso porque está no grau máximo Fodeu Fodeu Eu acho que eu vou morrer Ruxei demais Eu acho que o Joe vai morrer Morre, desgraça Deixa eu pegar a arma Eu jogo e vou pegando a arma Eu estou rodando Eu sou um lixeiro Não usa a minha Aliás, eu não sei nem que arma que o Kroises usa Será que eu fiz explodir os cara? Matei os dois Matei os dois Mano, perfurante linda Bom Já que estamos causando um caos aqui Já que estamos causando um caos aqui Eu não quero ficar Sem que os cara me saibam onde eu estejo Ah Ah Realmente Agora sim Cumpriu o prometido dos outros FPS Nos outros Por exemplo Por exemplo Se você está de... Cadê a arma aqui? Que maldito Da linha Bom, agora A gente sempre entra dentro das casinhas Revira tudo Né? Reviremos tudo Vamos ver aqui O que que tem Martelo Deixa eu ver se dá para pegar o martelo Não Caixa não dá para pegar a caixa Jogar a caixa em alguém né É Com certeza Aqui também não dá para pegar É Não dá para pegar Estou cheio de munição E eu achando que ia ficar faltando munição Mas estou cheio de munição Ai ai Opa Granadinhas Suas granadinhas Vamos explodir tudo É Vou ter duas opções agora A gente vai sair daqui Né? Podia estar indo de carro Mas a gente vai sair daqui E a gente vai até o ponto verde O ponto verde é a continuação do Da fase Mas com certeza vai ter um ai Que é ponto amarelo Que é bom a gente fazer Para a gente poder ativar o radar né Ou a gente não teria que fazer depois de novo Então o que a gente faz? A gente já faz ela amarela Em volta Na volta vai ter inimigos com certeza Mas a gente já tenta fazer amarela Para poder na hora que a gente for para verde Não precisa ficar voltando para amarela né Faz só um caminho só entendeu? Então tipo Tem dois ali na frente Eu vou me camuflar Essa armadura muito É a armadura mais louca que eu já vi De todos os jogos galera Os caras já estão ligados que eu estou na área Hum Hum Eu vou dar um perfilante Tá Agora o que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui Eu vou caminhar devagar para não gastar né Pegar a arma Pegar a arma Não precisa pegar a arma E eu vou subir aqui no acampamento dos caras aqui ó Tem um acampamentinho aqui ó De novo Vamos ficar invisível Ó Infelizmente acabou a bala Que a gente faz isso Que a gente faz isso Um tá sinalizando para o outro Um tá sinalizando para o outro Um tá sinalizando para o outro Sim Agora eu preciso de uma lição Manter sempre o stock em alta né Tá bom Como que eu sabia que o cara estava atrás Algumas Rock? Não É porque apareceu no mapa aqui ó Onde está minha mira Essa mira Que é essa mira ridícula Ela tá Senta aqui querido Ela apareceu Opa granadinha Ela apareceu no mapa Opa Como eu estou com defesa Dá para me correr aqui ó Como eu estou com defesa e dá para me correr aqui ó Você viu que se eu não estivesse com escudo agora Eu tinha rodado não Eu tinha rodado bonito agora Tinha sentado ali Ó tá vendo O mapa amarelo está para lá Então a gente já invadiu o acampamento Agora a gente vai dar um rush Eu não sei se eu vou ter munição para tudo isso E depois a gente vai subir aqui ó E vai atrás dessa montanha aí Que eu não lembro o que tem lá atrás Daí a gente já não lembro mais do jogo Que eu joguei a última vez que eu joguei Crysis Foi em 2006 né Então já dá para vocês ter uma noção aí Crysis faz muito tempo que eu não jogo E goddamn E eu nem veio o acampamento delta Eu não comecei nada E agora eu tenho umache É Cadê que eu sou com defesa Ahn Dou uma travada Quero trazer um cafezinho Hummm Vai fazer estrago na mão Eu não quero a arma dele Quero a arma do outro Cadê o outro? Eu estou ficando sem bala Olha a borboleta Acabei de descobrir uma coisa interessante Aqui você pode ficar atrás de uma árvore assim Dá uma saída aí Ajuda pra caramba Ali ó A gente vai ter que ir ali em cima E socar a parada E eu vou por aqui Porque aqui tem pedra Aqui tem pedra Isso Isto Agora eu dou uma descansada aqui Já foi Vou pegar a arma desse cara aqui Eu preciso arriscar a minha pele De vez em quando Para fazer essas jogadas Onde que o cara ta Meu querido Agora que Hora de ficar invisível Coisa 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 Inscreva O Coisa Enscreva Só trabalhamos com headshot Headshot Tá pra todo lado Vamos dar uma limpada na área Que eu tenho certeza Eu vi ficar colorido aqui Tá com óleo essa água Hum, no barco Podia ter um lança-míssel Aqui agora Dá uma implodida Naquele barco ali Granadinha Opa, munição Tava precisando Então bora lá fazer a missão Aqui agora Fazer a missão Acho que eu já peguei Opa Paciência na mira Vamos quebrar os computadores da NASA Ah, tem que ativar aqui Aê, ativamos, mandamos as informações Agora a gente tem que pegar esse japa aí Que é o japa principal aí Do jantar Do jantar Bora lá então Opa, deu um espelhinho aqui dentro Eu não sei porquê que tem lugar pra mais pessoas aí Acho que deve ser por causa do multiplayer né Por causa do single player não é Não sei porquê Ah, é lá Porque eu não Até a hora que tá dando umas travadas O jogo também é muito antigo né Não tem como Não dar umas travadinhas Mas eu preciso ir pro outro lado Mas eu preciso ir pro outro lado A impressão minha eu tô perdido É ali atrás É, nunca mais ninguém desce ali de ré né Essas loucuras só eu pra fazer não Opa Morre Esplodeu Tudo Ah, só não me fala que eu vou ter que fazer a missão tudo de novo Ah, nossa, eu vi aqui 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 O que é que eles estão escutando? É melhor Parece que o General Weichong está em cargo da toda a operação Se você pensava que isso fosse fácil Pense de novo Bom Pra você estar vendo essa parte É porque eu morri na outra Peguei o acampamento lá e fui embora E fui embora de maneira muito doida mesmo Eu não sabia que ia explodir tudo isso aqui Nossa Esse cara é um cavalo Um cavalo Um cavalo humano Ah, tá chegando o que eu queria aqui mesmo Ah, tá chegando o que eu queria aqui mesmo É, eu vou ter que ir ali em cima, cara É, eu vou ter que ir ali em cima, cara É, eu vou ter que ir ali em cima, cara Eu vou ter que ir ali em cima Eu vou ter que ir ali em cima Eu vou ter que ir ali em cima O que você tem, Profit? Só se levantar Você não acredita se eu fosse Eu estava em cima Eu estava em cima E, eu vou ter que ir ali em cima Jogadinha de mestre. Eu não gosto de doze. Não trabalhei os combos. Não trabalho com doze. Bom, completamos a missão aqui. Esperar dar um save game ali. Mas é isso aí. O vídeo fica por aqui. Voltamos ali embaixo. Espero que vocês curtam aí. Dê um curtir. Se inscreva no canal aí. O canal é novo, né? Praticamente. Agora, eu só tinha vídeos do Second Life. Agora vai ter os jogos que eu mais jogo realmente. Que é o FPS. E bora lá, né? Se inscrevendo aí, todo mundo. Curtindo. Compartilhando. E fui. Até o próximo vídeo, hein?